É isso aí galera, Emerson Braza, novamente na areia, vou estar explicando pra você agora nesse exercício aqui a sequência relativa, beleza? Pra você saber a sequência relativa do acorde maior, vou contar até o sexto grau, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, então aqui está o Dó maior e o Lá menor, preparação do Lá menor, então você vai fazer o Dó maior, o Mi com sétima, pra estar caindo no Lá menor, beleza? Só que tem uma nota meia diminuta também que você pode estar jogando, pra estar chegando ao Lá menor do relativo, então você faz o Dó, o relativo vai ser o que? Você vai contar de Dó, Rapaziada, o Catinga, ele é doce viagem, como define seu beijo, uma doce viagem, gostoso veneno, favor, tom origem relativo de Si maior, qual que é o relativo de Si maior? Aqui vai dar um Lá sustento e meio de meia diminuta, e de Si maior aqui, novamente, como define seu beijo, uma doce, Lá sustento e meio de meia diminuta, R sustento e sétimo, e Sol sustento menor, beleza? Esse aí foi o relativo de Si maior de todos os acordes que eu passei aí, valeu? E aí